E é isso aí gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar que eu recebi aqui mais um equipamento vamos saber qual câmera é ele já veio aqui de Dracena, São Paulo da cidade de Dracena então olha só está aqui eu nem lembro quem foi que mandou também não lembro quando foi que mandaram não sei qual câmera é não sei qual deflito é eu sei que eu vou abrir agora chegou hoje, hoje é 8 de agosto de 2022 certo, vamos lá para aqui e saber também qual é o equipamento saber também qual o deflito é uma câmera já vi que é uma câmera MXCAM aqui é uma câmera MXCAM a pessoa enviou o carregador também não era necessário enviar o carregador mas vou fazer o teste agora vamos lá, bateria conectar a bateria está pegando bem daqui abrindo o LCD deixa eu olhar até a lente a lente ok vamos lá ligando o equipamento apareceu o nome Sony já demorou a ligar já era para ter ligado mais 5 segundos abriu C32-C60 depois eu dou um detalhe melhor aqui no problema do foco do escolhido de erro aqui mas a princípio erro de foco certo erro de foco erro de foco erro de foco erro de foco certo o áudio dela está áudio, áudio, áudio bate no ok uso ok aqui os anéis aqui estão um pouco rígido mesmo não sei se faz tempo que ela está parada bora para a gravação aparece aqui ok aparentemente é uma câmera bem conservada está bonita essa câmera bem conservada essa câmera está boa deixa eu olhar aqui o tempo de hora dela mas veio de São Paulo de Dracena é uma Sony NX5N aparentemente não foi aberta ainda não né está uma câmera muito boa bem conservada 87 vezes 10 dá 870 horas essa câmera esse tipo de lente rígido quando o tipo passa vai se aproximando das mil horas ela começa a dar esse problema no foco problema no foco no estabilizador está problema onde também mais na vagadinha começa a apresentar os problemas morreu em 87 vezes 10 dá 870 horas está bom então é isso aí vamos fazer o reparo e ver como é que ficou ver como é que ficou não vamos fazer o reparo e a câmera vai ficar boa novamente vai ficar boa vai ficar boa por favor lá não vai ficar boa não vai ficar todos e aí vai ficar um vou pegar e aí tem Olha só Olha o amigo aí de Idracena Da cidade de São Paulo de Idracena Que é o probleminha do foco certo Essa parte aqui da bobina Ela está partida certo Está vendo Partiu o contato e perdeu o foco certo Vou fazer o reparo agora A lente está aqui desmontada A câmera está aqui só os pedaços Mas logo logo eu vou ajeitar aí Viu falou Ok 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 agora Após algumas horas de reparo na câmera Já montada Eu não estou gravando fazendo reparo Porque é muita coisa para editar Então eu já faço já o início E o final já Ligando aqui a câmera Vamos aqui Sony Olha só que ela já liga rapidamente Certo Tirar aqui esse negócio pronto Saiu aquele erro Se ela está desfocado Se ela está desfocada Pronto Olha só Saiu o erro Ficava aqui em cima E está aqui Câmera do amigo de Idracena São Paulo Já está reparada com sucesso Já está reparada com sucesso Agora são 19 horas e 35 minutos Demorei muito tempo Lógico A gente faz com paciência A gente vai fazer os testes de estresse Que é o que É você saber realmente Você força mesmo O foco Força o zoom Para não dar nenhum tipo de problema Então a câmera está aqui reparada Com sucesso Testando o foco manual Ó Foco manual funcionando O zoom funcionando Foco manual O celular que não está focando direito Mas tudo bem Mas está funcionando Foco manual A ilis Está no foco automático Pronto Aqui na parte do Ó Então a gente está testando aqui A máquina O estresse Levando ao extremo aqui né Como se estivesse realmente usando E a máquina E a máquina está ok Desligar Desliguei Ligar novamente Preciso uma Esperar o botãozinho aqui direito Pronto Ligado novamente Ó Ok Isso aqui é por conta do reloginho Que o amigo não pediu para trocar Eu tenho essas baterias para trocar Então está aí A máquina está reparada com sucesso E você já sabe né Eu deixo o WhatsApp aqui Na descrição do vídeo E lá Boas filmagens A câmera está bonita Tchau 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 Obrigado.